As estradas na aldeia de Moleana do Suco de Ritabou, em Bobonaro, não reúnem condições. As estradas na aldeia de Moleana do Suco de Ritabou, do município de Bobonaro, encontram-se em más condições desde a independência do país. A situação dificulta o movimento dos transportes e acesso ao mercado de Maliana. A população da aldeia de Moleana pede por isso ao governo para tomar em consideração o assunto. A cefe da aldeia de Moleana, Lúcia Pereira, reconhece um mau estado de vias no local. A líder comunitária disse que ainda não apresentou o pedido à entidade relevante. Pede, no entanto, a reabilitação da estrada a fim de facilitar a população na aldeia em causa. A aldeia de Moleana conta com 160 agregados familiares e 620 habitantes. Os residentes do local estão envolvidos na agricultura de subsistência. Tripônio Márquez, RTTL Se você tiver informações factuais ou não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. Se inscreva-se no canal e ative o comentário, se inscreva-se no canal e ative o notificação. Se inscreva-se no canal e ative o notificação. Se inscreva-se no canal e ative o notificação.